Música Professor Otto dá aula aqui de Geografia no Centro de Ensino Médio 3 do Gama Ele promove também exposições, exposições itinerantes Que tratam justamente da história da Força Aérea Brasileira Por meio de miniaturas, miniaturas essas que ele coleciona desde os 9 anos de idade Antes de qualquer coisa, um amor muito grande pela brincadeira que ficou muito sério É, você monta primeiro para montar, só para brincar, se divertir Mas aí você começa a querer montar melhor, cada vez melhor, vai aperfeiçoando e vai adquirindo conhecimento Esse conhecimento, tanto é histórico quanto técnico, para passar para as outras pessoas E isso é que é o gostoso do hobby, quanto mais pessoas, melhor Música Então, eu imaginava que seria só uma exposição de miniaturas, mas não Ele está explicando como é que são feitos os aviões, os satélites Ele explica a data que eles foram lançados, como é que eram os computadores que eram utilizados Música O objetivo do plastimodelismo é a preservação histórica e o hobby E nessa preservação, você acaba tentando para detalhes que, quanto mais próximos do real, melhor E com isso, você vai divulgando a história do seu país e de outros países As nuances de cada ação que ocorreu, educacional, os conflitos sociais, os conflitos humanos A parte da economia, da produção, das consequências dos atos O avião voa, mas o que faz um avião voar? Quais são as forças que fazem ele voar? E as curiosidades, por exemplo, por que um avião dá certo e o outro dá tudo errado? Por que um avião é maravilhoso e o outro é muito ruim e morreu muita gente nele? Por que um avião cai? Muito legal, sim, porque é um jeito diferente da gente aprender E eu acho que assim, é tipo uma aula dinâmica, então a gente aprende mais com isso Professores e diretores de escolas no Distrito Federal Que estejam assistindo a gente agora Que queiram te convidar para montar a exposição em suas próprias escolas Para que você possa promover palestras Está aberto a convites? Com certeza É só me telefonar, o número é 9618 8175 Pela manhã, porque à tarde eu estou dando aula Ou à noite Então, estou à disposição O conhecimento, ele não pode ser uma coisa egoísta nem individual Ele tem que ser passado para outras pessoas É uma coisa que eu muito admiro no lema dos bombeiros Para que outros possam sobreviver O meu lema é que é para que outros possam conhecer Ver o sorriso de uma criança Quando ele aprendeu a montar algo Ou conhecer algo novo Isso é prazeroso É o que faz valer a pena